É meus amigos, parei na hora certa mano! Quase que deu uma cagadinha ali, quase! Começando mais um vídeo com o Carlos Mundo Garcia, câmera ir embora pro César do Mão Vida! Audio Sprint! Audio Sprint! É, garotos! Galerinha! Aí rapaziada, carregadinha do repolho! Eu tô conhecido pra caramba, hein! É, Dado! Aqui tá conhecido a nós, graças a Deus, hein! Onde eu passo, pessoal, tudo acompanhando, buzinando, é massa! Parei aqui rapidinho pra dar um reaperto na cinta pesada! Dá um confere no caminhão, muito importante, né? Chove e para, chove e para! Olha aqui, a caixa começou a quebrar, ó! Eu parei na hora certa, deu um reaperto e olha como é que deu, é muito bom! A cinta ficou na caixa que tá quebrando, ó! Tá abrindo, ó! Na verdade, a cantona forçou lá pra baixo, né? Já deu um reaperto geral! Ó! Tá bexiga! Meu boluco já tá indo aqui, ó! E vambora! Tá empacando aqui! Marcha, rapaziada! Marcha no fogueto! Rapaziada passando milhão por hora! Vai dar boa! Vai dar boa! A mina aí! Nossa! Já passou tão rápido que minha porta nem fechou com o vento! Tem um buracão aqui na frente pra sair, tranquilo! Abri bem pra cá, ó! Então, rapaziada! É uma paradinha aqui! Eu ia parar no Poço Ravanela, mas eu não parei! Ó o rapaz piscando o farol lá! Todo mundo conhece o Bruno Garcia, verdadeiro! Eu ia parar no Ravanela, eu só não parei, mano! Porque, nossa! É muito buraco lá, velho! O cara ia entrar e sair do posto! Deus do livro! Feio demais! Aí eu não... Ah! Vou parar no Ravanela, não! Aí passei direto! Aí parei aqui pra dar um reaperto depois do pedágio! Bora, rapaziada! Deus abençoe a agarrada! Eita, bicho! Igual os carros passando na bala! E vamos que vamos! Carregadinho do maracujá! Carrego... Qual que é a câmera? Deixa eu botar o suporte aqui certo na cabeça! Aí, ó! Carregadinho do maracujá! Carregadinho do repolho! O que liga é o CEA do Londrina! Rapaziada, essa carga tem que andar com muita cautela, mano! Muita cautela! Uma caixa dessa aí quebrar e fazer uma estraga é mole, tá ligado? Entortar tudo! Ainda mais nessa buraqueira que tá na estrada do Paraná! Tá sem condição de andar aqui, viu? Horrível! Ó! Pegazão! Ai, ai! Corpinho cansado! 5 horas da tarde! Saí de lá da 3 horas! Tamina aí, tranquila! Farta mais 300km! 300km de boa! Ó o 113! Que bonito, cara! Que bonito o 113 do rapaz! Fora de 300km, então vambora! De boa não é boa, meu! Ai, tá ligado? Tá ligado! Aí, rapaziada! Tamo aí com... Ah, deve dar o quê? Uns 20 mil quilos? Nem isso! A carga deu mais volume, né? O maracujá ele é leve, né? Dá bastante volume e não dá peso, graças a Deus! Eu tô indo só na boa! 80km por hora! Por quê? Por causa das caixas de madeira que tá lá atrás! Aquelas caixas de madeira! Se você apavorar demais, ela não aguenta, tá ligado? Não aguenta! Quebra, já viu? Você viu ali o tanto que ela já abriu uma caixa ali? Pra ir na hora certa! É que ali ela ficou virada, né? Pra caber um pouco mais! Ela foi virada! Então a cantoneira fica apurrando ela pra baixo e ela vai quebrar mesmo! Mas a cinta ficou no lugar exato! Ainda bem que eu tive a ideia de colocar a cinta ali! Senão... Podia estufar a carga, né? Você tá doido! E essa caixinha de madeira? Se a de baixo quebrar, meu amigo! Desequilibra tudo que tá lá em cima! É complicado! COMPRICADO! Vambora! Bom que, assim, nesse clima chove e não molha, fica fresco, né? Fresquinho pra andar, ó! Tranquilo! Não ajuda o dia dos pneus! O caminhão podia estar no brilho, mas tá tudo sujo e vambora! Eu lembro muito de quando eu viajava com meu pai, né? Passava muito nessa região aqui, rapaziada! Muito mesmo! Passava direto, indo pra Paranaguá, né? A maioria das viagens era até Ponta Grossa, né? Mas de vez em quando o pai vinha, Paranaguá, Curitiba... Era legal! Dava uma rota diferente! Pouquíssimas vezes eu lembro de ter ido pra Santa Catarina com o pai! Pouquíssimas vezes! A maioria era tudo Ponta Grossa! Então é uma região que eu gosto de passar, me traz uma nostalgia! Eu lembro da época do pai, né? Que eu viajava com ele! Depois da escola! Na época da escola, né? Pegava as férias só pra viajar com o pai! Oh! Era bom, hein? E eu não vejo a hora do Cauê tá fazendo isso comigo, velho! Vai ser legal demais! Tá doido! E eu quero poder levar ele o máximo possível pra poder viver próximo, né? Pra poder viver próximo e dar... Se ele quiser seguir a profissão, vai ter todo o meu apoio! Isso aí pode ter certeza! Vambora, pesada! Vou gravando mais pra vocês aí, tá? Aqui não tem nada de muito especial não pra eu filmar, né? Então lá pra frente eu vou gravando mais! Eu sei que vocês gostam! Às vezes eu faço os vídeos meio intercalados as câmeras, o pessoal gosta, né? E vamos que vamos! Beleza? Daqui a pouco passando PG City, Ponta Grossa, lá ele... Vai dar boa! Chama! Passamos PG, meus amigos! E se botando, massinha! Rapaziada! Aqui, ó! Pra quem nunca passou aqui sentido... Depois de Ponta Grossa, sentido Norte do Paraná... Tem que tomar muito cuidado! Ó! Dois verdão, ó! Um verdão na caçamba ali e um verdão no tanque! Olha que legal! Aqui! Um aqui e o outro ali, ó! Ó! Ó os inscritos! Então pra quem não anda muito aqui tem que ficar ligado! Muito buraco e tem muito acidente, mano! E daí como não tem guincho da rodovia... Opa! Ô meu jovem, ó! Boa tarde no braço aí, tá bom, meu? Tudo libertado pro seu lado! Câmbio! Tá lá, tô ali de contigo! Que eu acho que também tudo libertado qualquer coisa! Novidade aí! Opa! Ô! Show de bola então, tá bom, meu? Boa chegada no que liga aí! Papai do céu faça presença! Bom fim de semana! Tudo de bom! Bora, rapaziada! Ó, amarelão! Aô, trevão! Então, rapaziada! O rapaz nem respondeu! Meu rádio tá pegando muito perto também! Tem hora que cai! Então, tem que andar ligado! Muito buraco! Muita... Muita remenda! Errada aqui, ó! Uns remendos! Aí eu desvio de tudo, tá ligado? Fazendo! Eu evito passar em cima, mano! Eu desvio de tudo, velho! Peguei esse costume, ó! Como eu andei muito tempo de carro baixo, né? De caminhar, mesma coisa! Você tem que desviar de tudo que você pode! Ai, 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 tá bom! Ai, 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 ai! Chegar em casa eu vou desmaiar! Agora já é 6 e 10! Horário de Brasília! 6 e 10! 6 e 11! 6 e 11 agora! Aqui tem um radar, mas ele não funciona, rapaziada! Esse radar aqui não pega, não! Como é que eu sei? Nunca chegou multa lá em casa! Esse radar aqui não pega, não! A buraqueira, ó! Tem uma luzinha piscante! Mano, cara do céu! Eu tô com medo da curva, cara! Eu vou passar esse cara! O caminhão, tipo, passa em cima dessa tartaruga maior, tranquilo! O carro é meio difícil passar, né? Complica a vida! A curvada, a curvada, a curvada! E aqui, rapaziada, outra dica! Você que não é da região! Você que nunca passou! Você que não conhece! Não tem as manhas! Não entra, não! Você é a instrução de um profissional, filho! E aqui, nego, deita mesmo! Nós que andamos aqui todo dia, às vezes, Passa um susto ou outro, né, rapaziada? Então o cara tem que andar com cuidado! Mesma coisa! Eu... Ó, ó, ó! Ó o Monza! Você tá doido, hein? Igual aquela piada! Olha! O cara passou correndo com o Monza, hein! Passou com o Monzão no cacete! Brincadeira! Eu passou com o Monza correndo tudo, olha lá! Eita, mentira! Olha os escritos! Passou correndo tudo com o Monza! Passou com o Monzão no ovo! Ei, quem tá certo? Você tá doido! Então, aí, ó! Os guardi-rei tudo afundado, do povo que deita aí, rapaziada! Eu não tenho costume de andar lá na Regis, tá ligado? Lá na Regis eu não me garanto não, pesado! Lá eu andei pouquíssimas vezes na minha vida! Não gosto muito também, não! Ó! Os escritos! Então, aqui é a mesma coisa, filho! É curva e curva! Aí tem uns trechos que tá duplo, uns trechos que tá simples! Os caras tem que ir meio cabreiro aí! Bora! Bora que bora! Daqui a pouco eu vou gravando mais pra vocês! Aí aqui tem um monte de cidadezinha! E aqui outra coisa! Os nove eixos, filho! Fora de hora, anda de dia e de noite aí! Não tem muita regra não, hein! Então anda com cuidado aí, pesado! Galera dos rodotrem aí, bota correndo tudo! Porque aqui duplique fica simples! Duplique fica simples! Então fica meio confuso, né? Botaram até uma placa de radar aqui, mas aqui não pega não! Se pega eu vou ficar sabendo agora! Esse é novo! Esse aí não tinha! Aí dá uma aliviada na curva aqui, ó! Aí o buraco na curva! Escapei! Deu boa! As muretas, tudo quebrado, rapaziada! O povo desce correndo tudo e não conhece! É um veneno, rapaz! Uns remendos, desnível, olha aí! Como é que fica tudo torto, ó! Caminhão anda tudo torto! Você tá doido! Vambora! Dá pra escutar o tanto que a turbina muda quando você abre o difusor e fecha! Agora que eu tô notando! Ela subia muito mais quando o difusor tá abrindo! Mano! Tá vindo pro norte do Paraná! Eu não sou melhor que ninguém, mas escuta minhas dicas! Pensa das curvas aqui, o bagulho é doido mesmo! Buraqueira! A buraqueira tá feia! O caminhão toma, fica jogado aí! Demora pros meninos! Coitado de socorrer e tal e coisa, né? Ó! Ó o veneno! A caixaria! Cê tá doido! E a chuva vai caindo, né? Pesado! Meu Deus abençoe! Daqui a pouco também em casa! Daqui em casa agora é 180km! Dá duas horas e pouco de viagem, né? Carregado! E a chuva vai caindo, né? Não há algo fácil, né? Tanta beleza! Deixa o bicho embalar pra fazer uma medinha! Economizar um pouquinho de óleo diesel, que é sempre muito importante! Bora que daqui a pouco estamos em casa! Deus embora! Nossa, rapaziada! O caminhão tá escorregando, mano! O rapaz do bitrem aqui não... Olha! Não deu um L por Deus aqui na minha frente, rapaziada do céu! Olha! Acabei de falar pra vocês! Nossa! Ô rapaziada! A carreta dele ficou de lado, por Deus do céu! Rapaz! Tubarão do Agamarca está no QAP? Rapaz do céu! Nossa senhora não! E o meu caminhão começou a escorregar também, rapaziada! Coitado do rapaz! Imagina o susto que ele não passou, é? Rapaz! As As Estou falando com vocês que aqui não é brincadeira! Por Deus do céu, pesado! Ele freio, ele tá vazio! A carreta dele escorregou, de lado, assim ó! Ele conseguiu sortar o freio e ela plumou de novo! Eu até desliguei o freio o motor, ó... Começou a chover, velho Não deixa o motor ligado Ainda mais, tipo assim, eu que tô leve E ele mesmo tá vazio, ó Pode ver que ele tá indo bem devagarzinho agora, ó Eu tô um pouco mais pesado, né Mas nossa, mano, por Deus do céu Coitado, rapaz, deve ser algum olho na pista Que susto Acabei de cortar a cena ali, ó Acabei de fazer um pause na filmagem Pra começar de novo E aconteceu Nossa Senhora Nessas horas Quando escorrega o caminhão, igual aconteceu aqui Você não pode assustar E frear ele mais, entendeu Se você tá freando e ele tá escorregando Você tem que tentar soltar ele, entendeu Você tem que deixar ele dar uma caminhada Muita gente, às vezes, dá um L mais feio Porque a hora que assusta, vê que isso regou Assusta e pisa no freio Aí é pior, mano Ele vai travar mais ainda e você vai acabar caindo Olha, eu tô pensando na moto Você vai acabar caindo, porque a moto é a mesma coisa Você vai acabar sofrendo um acidente, mano Então, diminui a velocidade, né E viu que o troço tá escorregando Igual aconteceu aqui agora Eu não consegui filmar pra vocês Mas, mano, foi por Deus do céu Viu que vai começar a escorregar Ou você sentiu que tá escorregando Você consegue escutar Igual eu aqui A roda da tração meio que para Trava E o giro do caminhão vai lá embaixo Como ele é automático Ele dá uma reacelerada Pra tentar alinhar Ele faz Pra reacelerar Tá ligado É complicado Então, mano, toma cuidado Freia mais não Tenta deixar ele meio livre Pra ele andar Ele dá uma caminhada Que daí ele não enrosca, entendeu? Você não se arruma pra cabeça Até mais devagar aqui Porque aqui cai um óleo na pista Aí já azedou, né? Pra tá escorregado É mole Nossa, o maior menino do rodotrem ali Eu vou lá pra você, hein? Vou numa vieixa ali E passou a pura agora, hein? E essa chuva bem fraquinha Igual tá aqui A padaria é a pior chuva que tem Por quê? Ela não limpa o asfalto Ela só levanta a terra Aquela poeira O óleo, a sujeira Ela só levanta Ela não lava, né? Então é muito perigoso Quando tem um acidente Ó, aqui quando tá retinho Você pode deixar descer um pouco mais, né? Mas na curva, por exemplo Tem que ter muito cuidado A mina aqui, né? Dragazinho Nossa, ele tá doido Graças a Deus, velho Não acondicionou nada de muito graça Tô trocar uma coelha que chega o plano Música 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 Música